Galera, eu gostaria de apresentar pra vocês a DFG, é o melhor lugar de games pra você comprar, não só games, aqui ó, um monte de coisa E o que tá passando aí na tela, cês tão vendo? Olha o tanto de coisa que dá pra comprar, e tudo muito barato, tudo extremamente barato, galera O Minecraft mesmo, ele é muito barato com Option Fine, com tudo, versão Java, tudo é muito barato Vou tá passando uns prints aí pra vocês, de todos os jogos que são muito baratos, vocês vão ver, é absurdo, galera É literalmente absurdo, é muito barato, comprem lá, agora é a nova patrocinadora do canal, e é isso, bora pro vídeo Games e sim, saiu o Craftsman 5, aqui Bom, fiquem até o final do vídeo, que no final dele eu vou ensinar vocês como baixar Bom, aqui tá entrando no jogo, tá demorando um pouquinho, mas é normal, né Meio tela preta, aqui ó, Craftsman Aí quando eu aparecer no menu, já vai tá lá, Craftsman 5, galera, é isso aí É tipo, é um jogo, é difícil de fazer as contas de quantos Craftsman teve Mas, esse aqui é o 5, então esse daqui é o 5 E tem algumas coisas boas que eu vou mostrar pra vocês, aqui Bom, aqui é o menu, Craftsman, um panorama de fundo aqui Dá pra mudar o seu bonequinho do jogo Bom, mas agora aqui tem que esperar, porque agora entrou alguma coisa aqui Bom, a primeira coisa que eu percebi que tem nesse jogo É que dá pra você adicionar mods nele Sim, addon, sei lá como é que fala Que é o mod de Minecraft, né Tem como adicionar nele Bom, aqui eu vou abaixar os negócios que falaram pra mim Porque É muito pesado quando você entra no mundo, sabe Por causa que é shaders, é tudo Que é um jogo bom Só que com o gravador de tela atrapalha e Eu não consigo gravar essa parte Porque eu vou tá jogando Eu acho que aconteceu Olha lá, tu fica travando, entendeu Aqui tem uns packs que dá pra colocar Ali em Global Restors, sei lá Se dá pra colocar coisa ali Mas eu vou vir aqui em... Se deixar, né Se o jogo deixar Eu vou alterar isso Ixi Parou de funcionar, galera Bom Tá difícil aqui Olha Não dá, não vai Agora vai Bom Beautiful skins Fancy graphics Um monte de coisa Ray tracing Dá pra ligar, galera Olha isso Dá pra ligar Ray tracing Ray tracing Sei lá como é que eu falei Ou seja É um jogo muito bom É um crash Bem bom Olha aqui Show Save Olha aqui Tá em inglês Deixa eu ver se dá pra mudar A língua Não Só dá pra deixar em inglês Bom Bom, mas Tanto faz Aqui tem Tá Câmera Shake Face Bubbles Ah, aqui é das nuvens Aqui eu vou tirar Vou tirar Vou tirar Pronto Tá tudo desligado Agora tem que rodar Não é possível Bora Bom O vídeo eu acredito Que vai estar com alguns cortes Tá Espero que eu consiga Colocar esses cortes Porque é meio essencial Porque O jogo fica bugando Toda hora E não tem que falar Até fuja um pouco Do roteiro Porque não tem o que falar Do jogo O jogo fica travando Toda hora Claro Quando vocês baixarem Não vai ficar travando Toda hora Tá Já avisa Não vai ficar travando Toda hora Mas é que aqui É porque eu tô com o gravador De tela ligado E agora eu tô usando Um novo gravador De tela Não tô mais usando Aquele lá O O recorder O X recorder Não tô mais usando ele Agora eu tô usando Outro gravador De tela Aí por isso que Tá carregando E agora Entrou no mundo Ele tem shaders Galera Beleza Ele tem shaders Só que aqui Eu desativei Porque senão Eu não ia conseguir jogar Mas dá pra colocar Shaders nele Tipo Do próprio jogo Aqui eu só vou mostrar pra vocês Os blocos Ele tem shaders Ó Aqui é cheio de bloco Aqui tem netherite Aqui ainda Tem netherite Tem netherite Tem recovery Pass Com pass Tem tudo Tem tudo que Que tem no minecraft Tem aqui Eu acho que é só Até a atualização Do nether Teoricamente né Mas é bom É uma atualização boa Pra mim A melhor atualização Do minecraft Foi a 1.14 Então sendo a partir Da 1.14 Né Tipo É perfeito De jogar Aqui tem Um monte de coisa Eu vou Fazer um portal Nossa Não Aí eu quebro Meu celular Fazer um portal Pro nether Bom É Bora pro tutorial Né Tutorial é muito Simples É aqui Você vai entrar Na sua play store E você vai pesquisar Craftsman Aqui ó Craftsman 5 Simples Craftsman 5 Mas calma Porque ainda tem coisa Ó Aperta em Craftsman 5 Ou você mesmo Digita E aqui vai ter Esse primeiro Esse primeiro Eu ainda vou fazer Vídeo sobre Deixa eu ver Se esse vídeo Bater 50 likes Eu vou fazer Vídeo sobre Esse Que ele tem Um shader Diferente De todas Essas shaders Que vocês veem Em todos Os vídeos Tipo De Craftsman Que eu faço Eu uso Aquelas shaders Essas shaders Aqui desse jogo É diferente Então se bater 50 likes Nesse vídeo Eu faço Shader Sobre Ele Agora Aqui É esse Que vocês vão Instalar Craftsman 5 O da abelha Na foto Simples Galera Bom Mas foi esse O vídeo De hoje Falou E fui Tchau Pessoal